Fala minha Zona Oeste, um lugar completo e que me leva para qualquer ponto do Rio de Janeiro. A região que é lar do Parque Shopping, Calçadão de Campo Grande e do futuro Parque Oeste. Por lá tem uma avenida famosa, aposto que você já ouviu falar, a Avenida Cesário de Melo. Ela liga vários outros bairros e se conecta a outras avenidas, como a Estrada do Monteiro. Já pensou em morar por aqui? Na região tem escolas, supermercados, hospitais e unidades de saúde. E o Parque Oeste, que contará com quadra poliesportiva, pista de skate, ginásio, palco e muito mais. Isso vai valorizar ainda mais a região. Se você achava tudo isso bom, vai se empolgar ainda mais agora. Sabe o que tem na porta de casa? O BRT Ana Gonzaga. Com ele e a estação de trem, você vai para qualquer lugar do Rio. Bora! Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre a região, está esperando o que para comprar o seu Reserva Carioca? Vem simular a sua compra e vê que um apartamento próprio também é para você. Reserva Carioca, um lugar para você ser feliz. Reserva Carioca, um lugar para você ser feliz. Reserva Carioca, um lugar para você ser feliz.